Um acidente no fim da tarde de hoje deixou o trânsito lento no perímetro urbano da BR-381 em Patinga, próximo ao bairro Parque Caravelas. Testemunhas disseram para a Polícia Militar Rodoviária que o condutor do carro seguia pela rodovia sentido a governador Valadares. Ele perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão que transportava uma caçamba de entulhos. O veículo menor rodou e parou do lado contrário da pista. Com o impacto, o motor e o eixo dianteiro com as rodas do veículo foram arrancados e ficaram no meio do asfalto. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram até o local do acidente. Mesmo diante dessa violência, desse acidente, não houve registro de feridos.